Oi, gente, tudo bem? Sou a Carol Malakias, sou aluna do doutorado da Escola de Música da F&G, que faz parte da equipe de professores do Centro de Musicalização Integrada. Hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre aquecimento vocal. Na verdade, eu vim trazer algumas opções de aquecimento que vocês podem fazer sempre que vocês forem cantar, em grupo, coro, grupo de casamento, ou mesmo pra você que queira passar a quarentena fazendo música e soltando a voz. A primeira opção que eu vou trazer é um aquecimento feito com cromatismo, e você pode fazer com TR, ou BR, ou fazendo com a boca que usa, que é a boca fechada, né? O som de hum... e sempre com os dentes entreabertos e a língua no céu da boca, tá bom? Então o primeiro que a gente vai fazer com cromatismo é... E aí a gente vai sempre subindo de meio a meio tom, tá? Então, ó... E aí eu vou descer... Voltei pro Dó Central, que era o Dó que eu tava. A ideia não é trazer os exercícios completos e fazer um vídeo de aquecimento bom pra vocês, porque duraria 10, 15 minutos e ia ficar muito grande. A ideia é dar opções de exercícios e de... E ferramentas pra vocês fazerem na casa de vocês, pra vocês tocarem, pra vocês entenderem como funciona, ou mesmo fazer a capela sem utilização de um instrumento. A segunda opção que nós vamos fazer é com grau conjunto, ou seja, eu vou fazer com notas seguidas, né? Dentro da escala. E aí eu vou alternar. Eu vou fazer com Mi uma terça maior e com O uma terça menor. Vai ficar assim, ó... A gente já vai trabalhar a respiração e a afinação junto, além de tá aquecendo a voz, tá bom? Então, ficaria assim... E, 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 E Tá bom? Mas e a dúvida? Até onde eu vou? Até que nota eu vou? A gente vai aumentando a amplitude do aquecimento aos poucos. Então, por exemplo, esse que é grau conjunto, mas é o segundo aquecimento que a gente faz, a gente não vai chegar a uma oitava, não vai chegar subindo muito pra não machucar a voz de qualquer forma. Então, sempre que você sonha fazer exercício de aquecimento, vai aumentando a distância. Pensar no repertório que você vai cantar naquele dia. Então, geralmente a gente sobe um pouquinho mais do que o repertório que vai ser cantado pra que tenha conforto, um conforto maior na hora da gente cantar o repertório mesmo, né? E à medida que for passando os aquecimentos, a gente vai aumentando, então, a tessitura e a extensão dele dentro da nossa voz. Lembrando que não ultrapasse os limites pra que você não machuque. Se você é contra alto, não vai chegar numa região de soprano que provavelmente você vai agredir sua voz ou você não vai conseguir, ou vai sair gritar, tá bom? A terceira opção de aquecimento que a gente vai fazer tem movimento descendente e a gente já vai fazer com cinco notas. É isso aqui, ó. Viou, tá? Então, ó. E a gente também vai subindo e vai descer depois. Então, ó. Três. Viou. 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 Ok? Mais uma opção, penúltima opção Pra gente poder fechar essa série de aquecimentos Nesse primeiro vídeo Vai ser um aquecimento um pouquinho mais rápido Que é Vou fazer em câmera lenta, ó Tá bom? E tenta não usar o instrumento harmônico de muleta A gente pode só fazer o acorde pra ter um apoio Mas não precisa de ficar tocando o aquecimento completo Tá bom? Então vamos ver o último exercício Tá bom? Então É isso E o último eu vou colocar um arpejo Pra gente poder aumentar bastante a tecidura E esse pode subir até o limite Claro, depois que a gente fez todos os outros exercícios completos Não é só esse pedacinho que eu tô passando pra vocês, não O último é Tá bom? Então vamos lá Dois, três E aí E aí E aí E aí E aí E a gente vai descer, vai voltar, vai subir, vai voltar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se vocês fizerem esses exercícios todos completos, eu tenho certeza que vocês vão poder cantar por um tempo sem prejudicar a voz e o resultado sonoro do canto com certeza vai ser muito melhor. Espero que tenha ajudado. Ótima quarentena pra vocês. Até mais.